Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu tô muito bem, mais uma vez obrigado a perguntar, vocês vão fazer aqui mais um videozinho mais profissional do nosso querido Slime, dando com a nossa sériezinha aí, né velho? É, pô, vamo lá pro Diário Dorimura P2. Exato. Antes de like fortalecer, esquece de se inscrever, ativar o sininho, se tornar um membro aqui o apoio do canal, você vai ganhar muito benefício bacana, ainda vai ajudar a manter o canal de pé, então você vai precisar dar uma olhadinha. E também é claro, não deixe pra tocar o secundário aqui embaixo na descrição, onde você vai encontrar muito react maneiro lá também, né cara? Exato, dêem uma passada lá, vocês vão curtir, beleza? Também consideram se tornar membro, mais 200 vídeos já prontos, vale super a pena, beleza? Então dêem uma considerada em passar lá. A gente agradece pra todo mundo que é membro, muito obrigado pela força, vocês ajudam demais e vamos lá, né cara? Exato, como foi muito bem dito agora, muito obrigado por esse apoio incrível, que vocês aprendem mesmo de verdade, só tenho a agradecer e quero sem mais delongas, mano, bora lá? Posso falar agora. Manda mais chinesinho, let's go. Bora lá, mano. Um, dois, três, vai. Um, dois. Um, dois. Galera, tava na equipe aí, né velho? Mano, tá muito diferente os traços, velho, tá doido, mano. Você já falou bastante. Mas que eu vi a Xion ali, mano, nossa, diferente demais. Relaxando, né? Uhum. Tá entediado, velho. Pois você iria aproveitar o seu sofá pra tirar um cochilão aí, né mano? Então, mano. Ah, tirou o alvo. O nosso olfato é americano. O nosso olfato é americano. Voltamos. Fica pro feira aí, ó. Ah, pelo menos ele arrumou alguma coisa pra fazer. Quem tá entediado do jeito que ele tava, né? Hum, tem que levar o rim, mano aí. Churrasquinho, bom, bom. Ó. Delícia sempre, né, cara? Ah. Mete o pé. Sai vazado. Vou deixar até as frutas caírem. É, só doir, moleque de fogo, né? Ó, gostei. Não sei. Ou seja, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas é pra frente. luta pra fora nem no dia de folga o cara tem folga um azar quando o cara pode relaxar ele não consegue a mão calejada o botão escalando é, tão usando ele de playground né cara é, pro Skid deve ser mó divertido caralho milagre da multiplicação é, nem lembro quem é essa mina não é, isso que é bom esse daqui vai explorar a teoria né vai explorar mais os outros personagens sim sim olha só que avançado que já tá é, exato ah, esse ditado é bom saco vazio não para em pé esse é verdade não é fácil não velho é, você pensa que é só playboy que vive em Copacabana cara vai ter uma surpresinha aí que não vai ser muito agradável não viu é, dá descansado um pouco né é aí todo mundo meditar aí todo mundo medita o gobi tá muito bravo vamos ver hein, tô curioso nossa deu uma inchada pra ele não, vai descontar a raiva na arena vai a vai 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 ou E aí A vingança Pronto Nossa senhora Já não eram muito bons pratos Imagina agora Você sabe quem prepara uns pratos excelentes Cara eu sei muito bem Do que você está falando Dos membros do canal Exato né mano Com mais vídeos pronto, conteúdo antecipado, animos exclusivos Como Food Wars, Code Gears Parasite, entre muitos outros né cara É então Com Food Wars Esse cara aprendeu a fazer tudo de perfeita qualidade né Não só isso né mano Fiz gente pra arrancar roupas né mano Então O Gabriel está com o maior cabelão aí né Tá Ele está sem asa né Verdade né Nem tinha anotado ainda É então É que esse anime mais é do Family's Friend né Uhum Provavelmente nem vai ter luta Também acho Rest in Furious É É A fazendeira principal aí né Uhum É Espantário pô É Esquerda não é bobo não Tchau Olha Olha Eu acho que isso não vai espantar ainda não Também está achando que não Eu acho que isso não vai espantar ainda não Só detonaram Detonaram Todo mundo está me ajudando na plantação hein Sim E só de pensar que tudo isso foi destruído mano Imagina o trabalho É Até ele construir de novo cara É Isso aqui vai dar uma boa profundidade pra gente Saber o que aconteceu na temporada passada né Na slime né Que a gente viu que foi tudo destruído né Não Bapak tu já Bapak tu já Bapak tu já Bapak tu já Quero ver o que a Xion vai preparar Depois de ter ouvido Ele gosta de coisa É Opa Ah, eles estão oferecendo roupa Que da hora Não Não sei se vão ser as melhores Não, viu Do jeito que eles Não, bacana 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 Nossa senhora Seio do YouTube Fazer a roupa Foi A A A A A E eu gosto pra caramba de hora aqui. É, eu tô ligado. Sabe o que você tá me lembrando, cara? É. Star do Vale, hein, mano? É. Só a fazendinha. É bom olhar, é da hora ver o crescimento, tudo. É. Principalmente eles que é em larga escala, assim, de um vilarejo, é bem da hora. Bateu um rangão, né? Ah, mas isso aí, mano, é o talento, né, mano? É. E o nome, né? Não pode esquecer, né? Pronto, a criançada já. É, vai dar uma motivada, é bom, é bom, é que você precisa disso. Vai. Praticar uns esportes, né, comer bem, experimentar. O cara já é velho, pô. Tem que dar uma comida que ele gosta. Pô, mano, mas a vida do Rimor em tempo de paz aí é muito boa, olha isso, cara. Todo mundo tá bem, tá ligado? Os problemas não tão rolando, ele tá muito bem aí. Sim, né? E aí, pô, terminaram a plantada tudo, já. Sim. Sim. Obrigado. Que leal até, rapaz. É, eu tenho que cuidar da colheita, tem animal, tem um monte de coisa, velho. Verdade, cadê as mimosas aí também? Caraca, que maldade, hein? Que maldade, hein? É. É, pega umas batatas fritas aqui pra melhorar. Ah, acabou, mano. E assim, a gente acabou mais um episódio, no segundo episódio da sériezinha, né? Do diário aí do Rimor, né, velho? Bravo. Com certeza, né? E é isso. Algo mais do que esse centavo? Você não pode pedir pra galera deixar aquele likezinho maroto, se inscrever e é isso. Não, pode finalizar aí, velho. Muito obrigado, tô muito assistindo. Valeu. Falou.